Um espaço pequeno alugado na avenida Anhanguera, aqui na capital, mas que serviu nos últimos seis anos para o SEAID, com atendimentos especializados ao diabético. E ainda assim, servindo como um exemplo para implantação de unidades semelhantes em todo o país. Apesar do local, os pacientes dizem que sempre receberam atendimento de ponta e que gostam do tratamento recebido. Melhorou, melhorou uns 80%. A Gisele vem de Varjão para ser atendida aqui. Desde outubro de 2023, com endocrinologista. E é bom aqui? Eu amei. Os pacientes que aprovaram o atendimento podem se preparar para um novo SEAID, com sede própria, em um novo endereço, até perto do atual. Integrando o complexo assistencial do HGG, com a entrada pela avenida B, de Bola, no setor oeste. Um prédio novinho, sofisticado, com corredores amplos, com um espaço maior, com tudo que há de moderno no mercado, pensado no conforto de quem busca uma melhor qualidade de vida. Aqui é uma estrutura com maior acessibilidade, maior humanização, maior conforto para esses pacientes, variado dentro dos atendimentos também multidisciplinares. A gente vai continuar realizando os mesmos atendimentos que a gente já realizava lá, porém com incremento de produção. O novo Centro Estadual de Atenção ao Diabetes passa a funcionar na próxima segunda-feira, dia 20 de maio. E vai aumentar o número de pacientes atendidos com serviços de endocrinologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, serviço social e podologia. Quem já é paciente não precisa se preocupar que o prontuário médico de cada um será transferido automaticamente para a nova sede. Os pacientes gostaram da novidade. Eu vim aqui a semana passada e me falaram que vai mudar lá para cima, segunda-feira lá na Cachegi. Quem ainda não é paciente precisa ser encaminhado por um médico. Além dos atendimentos ambulatoriais individualizados, são realizadas ações de incentivo à prática de atividade física com a fisioterapia e atividades em cozinha experimental pelo pessoal da nutrição. O paciente passa pela nutrição e já é encaminhado para essa cozinha nutricional, onde ele aprende a fazer diversos pratos deliciosos e saudáveis. Por exemplo, olha esses peitinhos saudáveis, que maravilha. Tem também aqui um brownie de banana, arroz doce de chuchu, que também é gostoso, e o pãozinho integral. E para você que acha que não pode ter nenhum docinho, pode sim. Esse aqui é um brigadeiro de amendoim. A Valéria é responsável aqui e o pessoal já sai daqui sabendo várias receitas para ninguém reclamar. Ai, não pode isso, não pode aquilo. Com certeza. Ele não só aprende que ele pode fazer o seu próprio alimento, mas um alimento saudável, que não vai lhe fazer mal, nutritivo e extremamente saboroso. Arroz doce de chuchu. Ó. Não, mas tem... Não, gente. Não. Não tem arroz aqui? Não tem arroz. A gente usa, no lugar do arroz, a gente usa o chuchu. Eu ouvi aqui também um brownie de banana. Sim, o nosso brownie a gente não usa farinha. A massa dele é de banana. Sobre? Pode, claro. É um brownie normal. Não é? Não é uma delícia? É um brownie normal. É um brownie normal. No SEAD, o atendimento é 100% SUS. E além de todos os benefícios, também é possível ter acesso ao tratamento cirúrgico do diabetes tipo 2. Uma opção para controlar o diabetes. A cirurgia metabólica é uma cirurgia na tentativa de cura do diabetes. Então, é uma técnica cirúrgica para garantir essa melhoria dos índices glicêmicos do paciente e essa melhora da condição clínica. Você já sabe, mas não custa te lembrar que a partir da próxima segunda-feira, o atendimento do SEAD será em um novo prédio, nos fundos do HGG.